Foi enterrado ontem o corpo do advogado executado na porta do escritório onde trabalhava, no recreio dos bandeirantes. A polícia civil divulgou as imagens dos suspeitos do crime. Deixa eu ver. As imagens das câmeras de segurança do edifício onde o Ricardo trabalhava mostram quando os dois homens entram no prédio, se passando por clientes. Eles vão até a sala onde estava o advogado e em seguida saem com caldeira pelo elevador. Depois os três deixam o prédio. Caminham uns 300 metros pela rua Roberto Pinho, onde executaram o advogado. A polícia investiga o que pode ter motivado o crime. Ricardo Caldeira foi assassinado com três tiros na quarta-feira. A principal suspeita é que o crime tenha sido encomendado por uma cliente que tinha desavenças com o advogado. No carro dele tem uma escrita que fizeram, a gente não sabe quem fez. Você vai me pagar, a gente já sabia disso, já tinha essa escrita, mas até então não se sabe, porque ele nunca foi um advogado criminal, ele sempre foi empresarial. O corpo do advogado de 49 anos foi enterrado no cemitério do Pichincha, em Jacarepaguá. Parentes e amigos acompanharam o cortejo. Muito emocionada, a filha dele precisou ser amparada. Aplausos